E esse é o... Hello, hello, hello! O vídeo de hoje traz as mais novas atualizações da situação da pandemia aqui na Inglaterra e as restrições impostas nesse último sábado pelo ministro Boris Johnson, que decretou o segundo lockdown na Inglaterra, sete meses depois do primeiro lockdown. Boris Johnson disse que esse lockdown foi feito para evitar um desastre médico e moral para o NHS, né, que é o SUS daqui. Olha, gente, eu não sou nenhum expert, mas eu já suspeitava há um tempo atrás que viria por aí um novo lockdown, porque quando ele anunciou o Local COVID Alert, né, lá atrás, dividindo as partes do Reino Unido em tiers, e que no caso Londres estava no tier 2, eu tive a impressão que isso já era um pré-anúncio para um possível lockdown, porque os casos já vinham aumentando nos últimos meses devido ao relaxamento das pessoas, né, e a gente realmente dava para ver ali muitas pessoas se reunindo em parques, em pubs, festas, né, todas sem máscara, andando para lá e para cá. Enfim, as escolas voltaram também a funcionar naquela época e as pessoas também não tinham que usar máscara. Então, tudo isso aí contribuiu com certeza para que os casos fossem aumentando, e daí chegamos a esse ponto recente do segundo lockdown, que é o que ele anunciou no sábado passado. Assim como na França, né, Portugal, Alemanha e Grécia, muitos países já entraram no seu segundo lockdown, e por aqui não foi diferente. Muitas pessoas acabaram criticando Boris Johnson pelo seu atraso, mas os ministros tiveram que considerar o impacto econômico, assim como a política. Os cientistas, né, que prestam serviço para o governo chegaram a alertar o Boris para que ele fizesse o lockdown algumas semanas atrás, lá pelo dia 21 de setembro, mas, segundo, né, a coletiva de imprensa, ele falou que ele pesou tudo e disse na coletiva que, né, desse sábado, que foi o melhor caminho a ser tomado. Enfim, vamos dar uma olhadinha aí nas medidas anunciadas por ele que todos devem acatar agora na Inglaterra. Aproveita e já assina o canal, se você ainda não assinou, e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo nosso. Essas medidas do lockdown começam a roler a partir dessa quinta-feira, dia 5 de novembro, e vão até o dia 2 de dezembro. Uma análise será feita depois dessas 4 semanas para ver se o lockdown precisa ser estendido ou se os 3 tiers voltarão como regra. E quais são essas novas regras, né, essas novas restrições? As pessoas serão orientadas a ficar em casa, inclusive a trabalhar de casa. Você pode sair de casa e exercer algum tipo de trabalho que não possa ser feito em casa. Também as creches e escolas permanecem abertas, porém agora todos devem usar máscaras. Exercícios ao ar livre são permitidos para você e a família da sua casa, ou só para você e uma pessoa de outra casa. Os leisure centers para os exercícios, né, academias e piscinas também fecharão, assim como locais de entretenimento e de cuidados pessoais como salões de beleza. Você também pode sair por razões médicas, compras essenciais, ou se precisar cuidar de pessoas vulneráveis e visitar membros da sua bolha de apoio. Não será permitido reunir-se dentro de casa ou em jardins privados, mas as pessoas podem se encontrar com uma outra pessoa de outra casa em um local público. Lojas não essenciais serão fechadas, mas podem permanecer abertas para entrega no local e para delivery. Pubs, bares e restaurantes terão que fechar, mas podem fornecer comida para viagem e delivery, mas bebidas alcoólicas não são permitidas nessa categoria. Locais de culto serão fechados, a não ser que sejam usados para funerais, orações individuais ou serviços como doação de sangue ou de alimentos. As áreas de construções podem permanecer abertas. As cerimônias de casamento não poderão ocorrer, exceto em casos excepcionais, e os funerais serão limitados a um máximo de 30 pessoas. As crianças podem transitar entre casas, né, se seus pais forem separados, e pernoides em outros lugares e feriados não serão permitidos, incluindo no Reino Unido e no exterior, a não ser em casos de viagem a trabalho. As pessoas serão instruídas a evitar todas as viagens não essenciais em transporte público ou privado. Nessa coletiva aí, gente, o Boris Johnson disse que não podia ignorar os números de novas infecções atingindo a casa dos 20 mil aí pra cima, e com o número de mortes que também aumentou, atingindo um pico bem pior do que o de abril. Ele disse também que os hospitais poderiam ficar sem leitos em algumas semanas se nada fosse feito. E lembrando também, né, que os leitos são pra pacientes que não só podem ter o Covid, mas que tratam de outras doenças e acidentes. Ele também disse que temia pelos médicos e enfermeiros que seriam forçados a escolher quais pacientes tratar, né, e teriam que decidir quem viveria e quem morreria. Realmente é uma situação aí muito triste e complicada, e o vírus está se espalhando com uma velocidade muito grande. Então o governo e o Boris disseram que confiam extremamente nos testes rápidos e que eles estarão disponíveis aí em grande quantidade pra testar as pessoas, e que também eles confiam que alguma vacina possa surgir até o primeiro trimestre do ano que vem, e assim as coisas possam melhorar um pouquinho na primavera. Por enquanto, gente, o inverno vai ser difícil pra todos aqui na Inglaterra, principalmente pra economia, né, com grandes setores fechando as portas de novo. Restaurantes, pubs, área de eventos, entretenimento, e mesmo a área de turismo será afetada, porque as restrições de viagens vão afetar as companhias aéreas, e algumas podem até quebrar de vez. Então, você aí que fica perguntando, né, se pode vir pro Reunido, olha, se você pensa em vir pra cá, fique atento, pois a frequência dos voos vão mudar agora em novembro, e eu creio que o turismo não seja uma boa ideia no momento, com a quarentena em vigor, e a restrição ainda do Brasil, né, também na lista de países com alto índice de Covid. Então, consulte a sua companhia aérea antes de viajar pra não ter nenhuma surpresa, porque pode ter muitos voos cancelados a partir de agora. Muitos setores como de aviação, de hospitalidade, entretenimento, vão precisar de incentivos financeiros para não fecharem. Segundo dados aí do governo, quase 11 mil pessoas estão no hospital com Covid-19, e 978 pessoas estão usando ventiladores de ar atualmente. E aquele famoso número R, que é um número que calcula a velocidade de reprodução do vírus, está acima de 1 no UK. Está entre 1.1 e 1.3. E isso significa que, em média, 10 pessoas que estão com coronavírus podem infectar entre 11 e 13 pessoas. E agora também o Reino Unido passou para o nono país a atingir a marca de mais de 1 milhão de casos confirmados, como vocês podem ver nesse quadro. O líder de casos são os Estados Unidos, seguidos da Índia, Brasil, Rússia, França, Espanha, Argentina e Colômbia. Ontem, no domingo, dia 1º de novembro, o Reino Unido registrou 23.254 novos casos confirmados de coronavírus e 162 mortes. O Sir Patrick Vallance, o conselheiro científico do governo, disse que o número de mortes durante o inverno pode ser duas vezes maior em comparação com a primeira onda, e que, se nada fosse feito, a previsão de mortes sugerida poderia chegar de 2 mil a 4 mil por dia. Então, seguindo as pesquisas, né, é melhor que a gente obedeça a essas medidas impostas e vamos fazer o que a gente já sabe. Let's stay at home if you can. O Boris já pediu isso para a gente ficar em casa e ele alertou que o Natal pode ser um pouco diferente esse ano, mas que, com esse lockdown, espera-se que os casos abaixem até o dia 2 de dezembro e que as famílias possam se encontrar para o Natal. Porém, aí, né, tem uma pequena possibilidade desse lockdown ser estendido para depois do dia 2 de dezembro. Let's wait and see. Vamos ver o que acontece, né, pessoal? Governar um país nessas circunstâncias atuais de pandemia realmente não é uma tarefa muito fácil. Então, vamos torcer para que alguma vacina chegue logo para amenizar essa pandemia e a gente, né, procure fazer o que é necessário para conter essa segunda onda e para que esse vírus não se espalhe tão rapidamente, né? Vamos usar álcool gel, praticar o distanciamento, uso de máscaras, lave as mãos. De novo, temos o poder em nossas mãos. Você realmente pode salvar vidas ficando no seu sofazinho aí, vendo um Netflix ou um vídeo do nosso canal também. Actually, my vídeo tomorrow will be about the great actor Sean Connery, so you might want to watch it, hopefully. That's it for now, guys. Please stay at home and try to help everyone around you during these dark times, okay? Last but not least, subscribe to our channel and don't forget to like this video. It was a pleasure to talk to you guys. Stay safe and I'll see you tomorrow, okay? Bye-bye. Tchau.